Vai, 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 vai Gilson, eu deixo que a você vê se... Vai. Mas Gil, pelo amor de Deus, cuidado, só isso. Olha onde tá o barquinho. Você não pôs GPS, né? Não, não pôs, não precisa, Gil. Só o amaciamento da bateria. Aliás, essa bateria não tá amaciada, ela já deu 101. Ixi. Eu posso dizer que já dei 101. Ah, na bateria, né? Eu posso dizer. Ou foi a outra? Foi essa, não, foi essa. Fiz questão, Gilson. Calma, calma. Aperto. Não, 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 não Como anda, como anda? O gestão teu está ali, viu? O barulho que impressiona Mas olha aqui, olha É, parece O Gil está fazendo oval, olha o oval É muito só o oval É muito Não dá pra ver Não dá pra ver Tem prova disso? É, mas eu vou precisar mais vermelho É, do lado da esquina Você vai lá na esquina em conta Parabéns, professor Parabéns Acabou o tanque, acabou a gasolina Cuidado que essa hélice está patinando Ela está cabitando E ela dá uma puxadinha Porque é uma hélice de reta, mas tenta dar umas voltas Dá mais motor, senão não sai Mais, mais Aí, aí Aí, aí pra... Isso, tenta administrar assim Está fechado Está fechando demais É que ele não está acelerando Não Não, não, você está fazendo acelerando em curva, cara Fica acelerando em reto e segurando, compensando Vai brincando Vai brincando Deixa amacear a batera Está abrindo um pouco, acho Não está dando falta Você tem que compensar, cara Você tem que puxar o lembro para a esquerda Quando você dá essas puxadas Mas já deu a batera, hein Vamos trazer para recarregar ela Morou Não para, não para Não, vai lá lá, nunca de frente, cara De frente O barco Tá bom, corta Corta, corta, corta